Então é o seguinte, não sei se vai dar pra ouvir por causa do vento, mas ó, esse vai ser o primeiro vídeo desse canal aqui, que vai ser eu que não sei surfar, tô começando a aprender, eu evoluindo, e daqui a algum tempo a gente vai ver a evolução vídeo a vídeo, vocês tão, a galera tá no ritmo aqui ó, mas, vocês não botam troféu hoje, mas vai ser um canal de muito sucesso no futuro, e que a galera vai se espelhar nessa evolução aqui do surf, então é isso, primeiro vídeo, vambora. Aqui ó, então galera, a Ilha do Melo, praia de fora, primeiro vídeo do canal, vai chovado aí ó, e vamos ver o que vai dar, tá um vento aqui, mas acho que vai dar alta. Ó, então, esse vídeo aqui pra mostrar, tô evoluindo tudo, tô começando agora a pegar uma paredinha, tentando fingir que faz alguma manobra assim, mas nada, nada é muito legal ainda, vamos ver o que sai hoje. Ó, parece que tá vindo, mano. Tá, o cara vai. Tá, o cara vai, tá, o cara vai, tá, o cara vai ser, tá, o cara vai. Nossa, eu bati o pé aqui, ah, acabou, aí ó, decidiu um pouquinho. Vamos lá, agora é ninguém, bora para a próxima. Não, você está demorando para subir? Eu botei doer, não sei o que que é, não sei o que depois do almoço, não estou mais que eu quero explodir o que está no almoço de manhã. Deixei a prancha ali agora para o Bada surfar. Não consegui pegar nada de bom agora de tarde, mas está bom, vai melhorando. É só de estar nesse lugar, olha aí tudo. Pô, essa praia é muito boa. Olha lá, o Chewbacca pegando lá. Só de estar aqui, já está bom de mar. A praia é muito legal. Nunca tinha vindo aqui na Ilha do Mel. Na verdade eu vim, mas estou na era pequena, assim que eu não me lembrava. Muito bonito aqui. Um dia de surf aqui na Ilha. Ilha só para nós, olha. Não tem ninguém. Uma alma viu. Tem uma alma aqui. Estamos saindo, acho que são o quê? Seis e pouco da manhã. E estamos indo lá ver onde tem onda, se é grande ou na praia de fora igual ontem. E hoje o objetivo é tentar pegar um pouco mais de onda e cair em menos. E gravar alguma, né? E gravar alguma boa, que ontem foi difícil. É isso aí. Fazer a cabeça. Pegar do dia, fazer a cabeça. Bom dia. Está bem devagar, olha lá. É? Está ruim? Não é melhor, será? Ah, talvez para maré, mas talvez para grande, né? Para grande? Porque aí está, aí não tem nada. Hummm. Não, nem molhado. Vocês já estão aqui, nem molhado. No meio do caminho mesmo. Valeu. Aí, ó. O maluco já ganhou a letra. Falou que aqui na praia de fora não tem nada. Vamos ver na praia grande depois qualquer coisa. Ele tinha cara de surfista. Ele tinha cara de surfista velho. Esse cara aqui. Cara, ele vem sem a prancha para olhar antes. Essa é a graça dele, porque ele tem problema com o joelho, agora ele não pode mais surfar. A coluna não deixa. É que a vida da natureza é... Mas então é isso aí. Daqui a pouco nós voltamos. Vamos arrumar a câmera daqui. Hoje vai dar altas. Então é isso. Viemos aqui na praia de fora. Está meio sem ninguém. Tem algumas ondas, mas não muito. Opa! A primeira. Opa! A primeira. Mas... Onde vai? Tá bom? Peguei meio atrasada, mas tá bom. Ô! Foi... Sem molhar o cabelo. Eu acho que comecei com a primeira noite o dia. Vamos ver onde vai. Ah! Não entrei. Não entrei. Foi pouco. Uau! Falco! Um, bagulinho, abor... Ulf! Eu tô indo! Wuuco! Eu tô indo! Eu tô indo! Como que eu não entrei cara? Meu Deus Pô, não achei que eu ia entrar nessa Pra correr mais Mais rápido Ai, deu pra briga um pouquinho Chega por hoje Acho que chega Tô cansado Tô cansado Valeu pra mim Vai lá, fica aí Só não tomar nenhuma na cabeça Pra sair da água Valeu Valeu Obrigado.